Bem, esta é a chácara na parte do pomar aqui, está escurecendo e aí já não dá para ver mais nada aqui também. Só para lembrar, essa parte aqui o nosso cavalinho não tem acesso, senão ele já tinha limpado tudo sujo. Não ia sobrar uma árvorezinha, só os eucaliptos, aquele epofô aqui desse lado. Ferro, olha só. Bom, acho que eu vou filmar meia par de cima aqui, eu vou filmar a par de cima. Agora ele terminou a ver, aí ele vem comer a grama dele aqui. Deixando o limão aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí